ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Segurança vai ser reforçada em hospitais depois de tiroteio no 28 de agosto. Pai é preso, suspeito de abusar da própria filha de 13 anos. Diretor da empresa do ex-prefeito de Nova York chega a Manaus para implantar plano de segurança de 5 milhões de reais. Uma pessoa morre e outras quatro ficam feridas em acidente próximo a presidente Figueiredo. Incêndio destrói kitnets no Alvorada e a suspeita é de curto circuito. E ainda, a governadora eleita, Wilson Lima, anuncia o vice, Carlos Almeida, para o comando da Secretaria de Saúde do Estado. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já começou. Olá, boa tarde. A guerra entre facções causou pânico ontem no maior pronto-socorro aqui da capital. Um homem armado entrou no pronto-socorro 28 de agosto e atirou em um paciente apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas da Zona Oeste da capital. Esse é o momento em que Everton Lima entra no pronto-socorro e atira. Ele atirou na cabeça do cara. Vem aqui, deu. Vem aqui, tio. A vítima é o traficante Adriano Batista, o pororocado, que na tarde de domingo já havia levado um tiro no peito no bairro da Compensa, na Zona Oeste da cidade. O Adriano já é um cidadão conhecido da polícia. Ele é sobrevivente de uma daquelas chacinas que aconteceu na Compensa em dezembro passado. Sobreviveu à tentativa de homicídio mais cedo, sobreviveu à segunda tentativa de homicídio. Um cidadão que tem uma vida pregressa bastante conhecida na polícia, receptação, tráfico, porte de arma de fogo, roubo. E, segundo informações, ele estaria à frente, substituindo as funções do Luciano, filho do Zé Roberto, na área da Compensa. Adriano foi levado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, o maior de Manaus. Era por volta das sete da noite, durante a troca de turno dos vigilantes, que a segunda tentativa de assassinato contra ele aconteceu. Houve pânico no local. Essa dona de casa presenciou o tiroteio. Rapaz, eu só fiz, eu fiquei desesperada e corri lá para cima para ver o pessoal, porque minha tia estava lá em cima sozinha no leito. Quando o atirador passou por essa porta, chegou aqui na área externa, iniciou-se um tiroteio. É que haviam dois seguranças de pororocado, bem aqui próximo. E lá na frente, integrantes da facção rival. A troca de tiros foi intensa. Muitas pessoas assustadas. Policiais militares da ROCAM, que estavam com um preso no andar de cima, desceram e iniciaram a prisão dos suspeitos. No deslocamento dos presos para a delegacia, o atirador acabou agredido pelos outros dois suspeitos e morreu. Nesse deslocamento, quando eles ouviram algum barulho atrás, eles pararam a viatura. Então, é obrigação deles verificar o que está acontecendo. E aí, nessa abertura do xadrez da viatura, é que eles puderam ver que realmente teve uma agressão ali contra um deles. E foram levar com mais emergência ainda, com mais urgência ainda, para o João Lúcio, para poder ser medicado. A polícia abriu inquérito para apurar as duas tentativas de homicídio contra o traficante e a morte do atirador dentro da viatura. O fato ocorreu, a invasão do hospital é uma audácia muito grande, né? Fruto dessa confusão que está havendo entre essas facções criminosas. Mas, além dessas providências apuratórias e do fato em si, nós também tomaremos providência lá no bairro com relação ao enfraquecimento dessa guerra lá no bairro da Compensa. Desde o ataque deste domingo, a polícia reforçou o policiamento na frente das unidades de saúde de Manaus. Mesmo assim, a população está com medo. Isso não deveria acontecer. Manaus, na verdade, sim, está perigosa, né? Cada canto que você olha, é uma notícia ruim. Nem no hospital dá para ter segurança. Não, não dá. Hoje não mais. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Adriano foi transferido de hospital e não corre risco de morte. O novo local de internação não foi revelado por motivos de segurança. E olha, em meio a essa guerra de facções, um dos diretores da empresa do ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolf Giuliani, desembarcou aqui em Manaus para a terceira fase de implantação do programa Guardian, que vai custar aos cofres amazonenses 5 milhões de reais. As reuniões começaram hoje na sede do Centro Integrado de Comando e Controle. Além da Cúpula da Segurança Pública do Amazonas, participaram representantes da Polícia Federal e Exército. E a última fase, que é a parte de fronteiras, eles estarão a partir de amanhã viajando para três municípios do interior do Estado, municípios que nós sabemos que têm problemas na questão do tráfico de drogas, para fazer uma avaliação em loco e também começar a fase de diagnóstico. Eu acredito que até o dia 15, dia 20 de dezembro, essa última fase já está concluída. Nós vamos ter todos os relatórios prontos para serem entregues para a equipe de transição para o novo governo. A vinda do representante de Rudolf Giuliani a Manaus coincidiu com a guerra de facções que terminou com o tiroteio no Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, nesse domingo. Questionado se os 5 milhões que serão pagos à consultoria internacional não poderiam ser melhor investidos para evitar ações como as de ontem, veja o que disse Walter Cruz. Nós temos que monitorar essas facções, saber que eles estão dando ordens, não é isso? A questão do treinamento, treinar cada vez mais os nossos policiais. E, por último, a questão da tecnologia. Ou seja, nós temos que aplicar ferramentas de tecnologia para que nós possamos filtrar isso e evitar que isso aconteça. O projeto Guardian, contratado pelo governo Amazonino Mendes, não deve ser continuado pelo atual governo. Pelo menos foi o que disse o governador eleito na época da campanha. Desse modo, os mais de um milhão de reais já pagos à equipe do ex-prefeito de Nova York devem ser jogados fora. O incêndio destruiu três kitnets no Alvorada 2. A suspeita é de que o fogo tenha começado por um curto circuito. Foram os próprios moradores que apagaram as chamas. O incêndio começou por volta das 10h30 da manhã, na rua 15, no Alvorada 2, na zona centro-oeste de Manaus. Três kitnets foram destruídos pelas chamas. As causas ainda são desconhecidas, mas vizinhos desconfiam que possa ter começado com um curto circuito. Apesar da perda total, nenhum morador ficou ferido. Os bombeiros foram acionados e chegaram em 15 minutos. Mas foram os próprios moradores que apagaram as chamas. Perderam tudo, não teve como salvar nada, foi muito rápido. E a gente não sabe se foi curto ou alguma coisa, se deixou alguma coisa ligada, a gente sabe porque foi rápido. Tinha um risco aí de desabamento da estrutura, né? Inclusive, além dos danos causados, né? Teve um comprometimento também da estrutura, né? Acha dura e tudo mais. Aqui moravam três famílias. Apenas esse jovem de 17 anos e a irmã dele estavam em um dos kitnets no momento do incêndio. O fogo ainda atingiu parte de outras duas casas. Dona Dalva é proprietária dos kitnets incendiados. Eu vi a fumaça, a menina disse, olha só, tem uma fumaça ali. Acho que alguma coisa estava pegando fogo. Que eu olhei, aí pra mim, eu tinha visto a... Visto o quê? Pra mim, era a minha. As causas do incêndio são investigadas. Que triste, né? Mais de 20 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos no porto da Manaus Moderna. A droga vinha do interior do estado. Uma mulher foi presa e um suspeito está foragido. A droga foi apreendida na tarde desse domingo em duas embarcações no porto da Manaus Moderna. Josiel de Souza Lira, de 30 anos, foi presa em posse de parte do entorpecente. Ao todo foram apreendidos 22 quilos de maconha do tipo skunk. 15 estavam com Josiel, que vinha de Uarni. Os outros 7 estavam com um homem, que vinha de Tonantins. Ele conseguiu fugir do local, mas a polícia já o identificou. Essa droga, ela estava sem passageiro, não estava vinculada a passageiro, ela foi deixada na embarcação. Mas nós já conseguimos, com as imagens, identificar a pessoa que vinha conduzindo essa droga. E temos a qualificação dele e faremos a prisão, o pedido da prisão preventiva dele à justiça. Essa é a segunda vez que Josiel é presa por envolvimento com o tráfico. Estou desempregada, não tinha dinheiro como pagar e caí na burrada de fazer isso. A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e levada para uma audiência de custódia no fórum Enoque Reis. Daqui a pouco, bandidos assaltam loteria em Nova Olinda do Norte e levam 100 mil reais. É o que você vê em instantes.